Corina casou e o marido largou Corina casou e o marido largou Larga ele Corina, demora mais eu Deixa ele Corina e seu amor sou eu Puxa tecladista A seca do meu quintal, arrebenta se chuvei A seca do meu quintal, arrebenta se chuvei E assim arrebenta a língua de quem fala de Corina E assim arrebenta a língua de quem fala de Corina Larga ele Corina, demora mais eu Deixa ele Corina e seu amor sou eu Corina casou e o marido largou Corina casou e o marido largou Larga ele Corina, demora mais eu Deixa ele Corina e seu amor sou eu Corina casou e o marido largou Corina casou e o marido largou Corina casou e o marido largou Larga ele Corina, demora mais eu Deixa ele Corina e seu amor sou eu Larga ele Corina, demora mais eu Deixa ele Corina e seu amor sou eu E pra levar o sucesso é só ligar Oito nove nove oito um quarenta zero sete zero três É o dono dos teclados fazendo vozão pra toda moçada E chega pra cá moçada é o dono dos teclados ao vivo Puxa vaquete Joguendo burro no rio Prevencer pro outro lado Procurando o boi preto que fugiu dessa boiá O boi preto que fugiu Estrela grande da boiá O boi preto que fugiu O boi preto que fugiu Estrela grande da boiá Oh meu Deus, onde eu me estou? Oh meu Deus, onde eu me estou? Tentado em mim na rede E meu coração balançou Com tanta mulher bonita E solta do meu amor Com tanta mulher bonita E solta do meu amor E o telefone do sucesso é oito nove nove oito um quarenta zero sete zero três RECA! Eu cheguei na casa dela Pedi água pra beber Eu cheguei na casa dela Pedi água pra beber Não é sede, não é nada Vem aqui só pra te ver Quem me mata não é você Morena com esse Seu doninho verde Quem me mata não é você Morena com esse Seu doninho verde Eu subi de rio assim Eu desci de rio a baixo Eu subi de rio assim Eu desci de rio a baixo Procurando o boi preto que fugiu Eu desci de rio a baixo Chega pra cá vaqueirando É teu dono dos teclados ao vivo E fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o B Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro, que cai na balada Que revira o mundo de mente virada E não sinto medo de se arriscar Sou daquele time Que carrega loira e pega morena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro, que cai na balada Que revira o mundo de mente virada E não sinto medo de se arriscar Sou daquele time Que carrega loira e pega morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem meta Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico da rede rasgada Só pego um batido da ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Se eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Vai chorar por mim quando ela quiser E fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o B Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi que os que me riem Eu sou um vaqueiro Que ganha dinheiro, que cai na balada Que revira o mundo de mente virada E não sinta medo de se arriscar Sou daquele time Que carrega loira e pega morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico na rede rasgada Sou prego batido na ponta virada Doido por barata, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixo um cavalo e uma namorada Vai chorar por mim quando ela quiser Aô, moçada, chega aí vaqueiro Ao vivo galera massa Teodoro dos Teclados ao vivo Sendo o melhor da vaquejada pra galera aí Teodoro dos Teclados ao vivo Chega moçada Dança por roda Se você é porrozeiro e gosta de borrazão Vem dançar com Teodoro Cristalã de região Se você é porrozeiro e gosta de borrazão Vem dançar com Teodoro Cristalã de região Teodoro tá tocando e a galera tá animada O salão está lotado e vai até de madrugada Conta pra gente bonita Aqui só tem mulherão Tá gritando pro Teodoro Lasca mais um porrazão Toca um porrazão, Teodoro Lasca um porrazão Quero ver tu balançando E sacudindo esse bovão Toca um porrazão, Teodoro Lasca um porrazão Quero ver tu balançando E sacudindo o pé no chão Chega galera massa de Cristalã de região Vem curtir forró com Teodoro dos Teclados Ao vivo meu patrão Teodoro tá tocando e a galera tá animada O salão está lotado e vai até de madrugada Conta pra gente bonita Aqui só tem mulherão Tá gritando pro Teodoro Lasca mais um porrazão Toca um porrazão, Teodoro Lasca um porrazão Quero ver tu balançando E sacudindo esse bovão Toca um porrazão, garoto Lasca um porrazão Quero ver tu balançando E tirando o pé do chão Pra levar o sucesso é só ligar 899840-0703 É o Dora dos Teclados ao vivo Chega raqueira ao vivo É o Dora dos Teclados fazendo com o ídolo pra rapaziada Se me chamar boiadeiro, boiadeiro moçanel Se me chamar boiadeiro, boiadeiro moçanel Eu sou o pobre vaqueiro, boiadeiro é meu padrão Eu sou o pobre vaqueiro, boiadeiro moçanel A coisa que eu admiro é a filha do fazendeiro A coisa que eu admiro é a filha do fazendeiro Ela quer casar com o ídolo Seja de qualquer maneira Mas os pais dela não querem Porque só pode vaqueiro Ei, 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 ei Boiadeiro, ei, ah Ei, 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 ei Boiadeiro, ei, ah Segura o vaqueiro, o vivo moçanel Vou embora, vou embora Lago, pendeira e divã Vou embora, vou embora Lago, pendeira e divã Vou embora dessa terra Com um ando no coração Porque não aguento mais Na peleja do sertão Ei, 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 ei Boiadeiro, ei, ah Ei, 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 ei Boiadeiro, ei, ah A coisa que eu admiro é a filha do fazendeiro A coisa que eu admiro é a filha do fazendeiro Ela quer casar comigo, seja de qualquer maneira Mas os pais dela não querem Porque só pode vaqueiro Ei, 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 ei Boiadeiro, ei, ah Ei, 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 ei Boiadeiro, ei, ah E pra levar o sucesso é só ligar 89-981-40-0703 Teodoro dos Teclados Ao vivo E a vaquerama chega pra cá Valeu, Samanta Rodrigues Um cheiro Venso na vaqueira Eu tô na vida de solteiro Jalaqueia de casado Hoje eu sou um vaqueiro desmatelado Eu tô na vida de solteiro Jalaqueia de casado Hoje eu sou um vaqueiro desmatelado E eu tô solta-se do gado Levanta as vaquerinhas Pra trazer amor no mato Eu tô soltando e reenuncado Vai cantar as vaquerinhas Pra trazer amor no mato Esponha do gado Vai cantar as vaquerinhas Pra fazer amor no mato E eu tô soltando e reenuncado Comp 真的 e reenuncado Vai cantar as vaquerinhas Pra fazer amor no mato Digo, eu vou na gaia de casado Digo, eu vou naquela ep Jazz Solta a rapaziada aí E começou a vaquejar de uma disputa, vacirada, gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gado E toda mulherada vem tá na competição pra ver quem derruba o boi e ganha meu coração E começou a vaquejar de uma disputa, vacirada, gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gado E toda mulherada vem tá na competição pra ver quem derruba o boi e ganha meu coração Eu tô na vida de solteiro, jalaquilha de casado Hoje eu sou um vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, jalaquilha de casado Hoje eu sou um vaqueiro desmantelado E eu vou soltar genugado, soltar genugado Pegando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato E eu vou soltar genugado, soltar genugado Levanta as vaqueirinhas pra fazer amor no mato E começou a vaqueirinha de uma disputa vacirrada Cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gado E toda mulherada vem tanto na competição Pra ver quem derrubou o boi e ganhando meu coração E começou a vaqueirinha de uma disputa vacirrada É gado, cavale, vaqueiro, vaqueiro, cavale, gado E toda mulherada vem tanto na competição Pra ver quem derrubou o boi e ganhando meu coração E eu vou soltar genugado, soltar genugado Levanta as vaqueirinhas pra fazer amor no mato E eu vou soltar genugado, soltar genugado Levanta as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Segura Andres do Forró Um abraço, viu? A vaqueira tá marcando presença aí Teodoro dos Teclados 21 vaquejada Teodoro dos Teclados Olha que o meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show, papai Entra na disputa, o touro sai voando E vai se aproximando do primeiro caos Eu deitei minhas regras, meu cavalo sai Chamo na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta Eita, cavalo, show, papai Olha que o meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show, papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show, papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai Eita, cavalinho, não tá de brincadeira Com o pé de uma carreira, com o pelo touro cai É panso na porteira, tem os pé ligeiro Pode chamar no dedo que a pancada é pra trás É pá, é prancha, é papu É show, é show, papai Olha que o meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show, papai E o telefone do sucesso aí é 89-981-40-0703 Meu cavalo é show, papai Olha que o meu cavalo é show, meu cavalo é show Com o meu cavalo é show, é show, papai Olha que o meu cavalo é show, meu cavalo é show Com o meu cavalo é show, é show, papai Olha que o meu cavalo é show, meu cavalo é show Com o meu cavalo é show, é show, papai Olha que o meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai O touro sai voando e vai se aproximando do primeiro carro Eu me deito na cela, meu cavalo sai Chamo na canhota, vi o touro cai E a galera grita em voz alta Eita, cavalo, show, papai! E olha que o meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show, papai! E olha que o meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show, papai! Abra a porteira e dá ritmo da boiada, vaqueiro! Teodoro dos teclados ao vivo Sucesso pra toda a galera aí Sozinho no bar, quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas pra ir embora também Sozinho no bar, quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas pra ir embora também Fiquei no seu celular Deu na caixa postar Que está pra amanhecer Coração está meio de amor Pra apaixonar Querendo te ver Hoje eu choro por ela Por ela Hoje eu morro por ela Não tenho vergonha De dizer que eu amo ela Hoje eu choro por ela Por ela Hoje eu morro por ela Não tenho vergonha De dizer que eu amo ela E pra entrar em contato é só ligar 89981400703 Deodoro dos teclados ao vivo Sozinho no bar, quatro da manhã Bebendo sem ninguém Só vejo os garçons Fechando as mesas pra ir embora também Ligo no seu celular Deu na caixa postar Que está pra amanhecer Coração está meio de amor Apaixonado Apaixonado Quero te ver Hoje eu choro por ela Por ela Hoje eu morro por ela Não tenho vergonha E dizer que eu amo ela Hoje eu choro por ela Por ela Hoje eu morro por ela Não tenho vergonha De dizer que eu amo ela E a galera Massa apaixonada Chega pra cá Segura rapaziada aí Olha a voz de massa de Cristalante Chega pra cá Que é o Doro dos teclados ao vivo Tá ficando complicado demais Não dá pra me esconder Quando a sombra tá aumentando Eu já vi estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra me esconder O nosso amor tá aumentando Eu já vi estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando De já nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando passa amor Eu te passo de laranjinha Eu deixo com você todinha E você gostou Imagina se eles soubessem O que eu faço contigo Quando passa amor Eu te passo de laranjinha Eu deixo com você todinha E você gostou É o Doro dos teclados ao vivo Aqui Só ligar 89-981-40-0703 Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já vi estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra me entender O nosso amor tá aumentando Eu já vi estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando De já nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se eles soubessem O que eu faço contigo Quando passa amor Eu te passo de laranjinha Eu deixo com você todinha E você gostou Imagina se eles soubessem O que eu faço contigo Quando passa amor Eu te passo de laranjinha Eu deixo com você todinha E você gostou Ei moçada Vai ser seguro Chega vaqueiro Vem curtir com o Teodoro Dos teclados ao vivo Fazendo o melhor Do que eu roubo Na moçada Joedson Teclas Gravando tudo ao vivo De punha no CD Vaqueiro Atenção as novinhas Chega pra cá Viu Galera boa Chega pra cá Viu Teodoro Dos teclados ao vivo Valeu Novinha Novinha Você vai Sair com o que? Novinha Você vai Sair com o que? Ela me diz Sai pra lá Pé de cana Só sai de mim Luizé Ela me diz Sai pra lá Pé de cana Só sai de Luizé Novinha Você é tudo Que eu quero Novinha Você é tudo Que eu quero Mas ela me diz Se eu só saio De camara maré Mas ela me diz Se eu só saio De camara maré Novinha Novinha Não tenho Land Rover Vindo em Dorjean Novinha Não tenho Land Rover Vindo em Dorjean Novinha Ai Se eu te pego Ah 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 Novinha Ai Se eu te pego Ah Ah Novinha Tenho Alice Verde Mama De Pegador Novinha Tenho Alice Verde Mama De Pegador Novinha Ai Se eu te pego Te dou Meu amor Novinha Ah Se eu te pego Te dou Meu amor E pra levar o sucesso É só ligar 8998140 0703 Deodoro Dos teclados Ao vivo Fazendo maior O porróio da sereta Pra moçar Segura Baqueiro As novinha Marcando presença Chega pra cá Aboná 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 Caso Coro Amor B Paso Paso Amor Aboná Aboná De Paso Paso Babo Obrigado.